Oi gente, fica por dentro de tudo que vai acontecer na novela Descer ou Desamor. Nessa semana, capítulo de segunda-feira 26, capítulo segunda-feira 7 de novembro, Ariadna com o coração em mil pedaços reclama com Eduardo por não ter ido à festa de seu filho Tadeu. Eduardo faz uma confissão dura a Ariadna sobre Tadeu. Ariadna encontra uma carta que Eduardo deixou para ela, onde ele pede que ela termine o relacionamento. Gema está determinada a interromper sua gravidez. Álvaro fica sabendo da discussão de Eduardo e oferece total apoio à Ariadna. Bárbara faz Eduardo ver a razão, mas ele está determinado a continuar sua vida com linda. Capítulo 27, terça-feira. Bárbara e Álvaro têm um belo detalhe com Tadeu, porque organiza uma festa para ele não ficar triste. A Ariadna não tem palavras para agradecer a Álvaro por tudo que fez para seu filho. Cal, em Gema, fica cada dia pior. A única preocupação de Ariadna é sustentar o filho. Por isso, deixa claro para Bárbara que em breve sairá de casa. Levita tem pela segurança da filha e vai procurá-la na casa, mas não consegue encontrá-la. Capítulo 28, quarta-feira. Cal é informado de que Levita o denunciou por maltratar Gema. Após uma situação complexa, Ariadna decide gravar um vídeo em que Tadeu relata sua condição. Bárbara se comunica com Eduardo e diz que Ariadna quer sair de casa. Linda proíbe Eduardo de falar com a mãe e o filho. Gema consegue escapar de Cal e se comunica com Ariadna para pedir ajuda. Ariadna conversa com Levita e informa que Gema está a caminho da cidade. Bárbara sofre um grave acidente de transe. Linda proíbe Eduardo de falar com o filho. Álvaro e Ariadna chegam ao hospital procurando Bárbara e são informados de que sua saúde é delicada. Capítulo 29, Álvaro conta a Gael que Bárbara sofreu um grave acidente e está entre a vida e a morte. A foto não parece nada boa. Bárbara precisa de uma transfusão de sangue e a única pessoa que pode doar é Eduardo. Mas ele não aparece. Ariadna encontra Gema em Levita. Diz a ela que Bárbara é sua irmã Levita. Tem o mesmo sangue de Bárbara e está disposto a doar para ela. Álvaro não tem palavras para agradecer. Bárbara descobre que sua irmã foi quem doou sangue para ela. Nesse momento, Gema chega. Capítulo 30, sexta-feira. Bárbara volta para casa e se recupera satisfatoriamente. Gema confessa a Bárbara que está grávida. Ariadna diz a Bárbara que Gema é filha de Levi. Álvaro descobre que Olga, sua ex-mulher, está esperando o filho de seu novo parceiro. Olha esse resultado do teste de DNA. Chega em Gael revela a Daphne que eles não são irmãos. Então gente, esse foi mais um resumo da novela. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreva no canal para vocês terem mais vídeos como esse.